E aí, galera! Tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo, na medida do possível, e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! GX Tag Force, porque ele não conseguiu trazer a série nova de Pokémon no canal. Muitas enrolações aqui, mas então vamos jogar mais um pouquinho. Eu aproveitei, né, para jogar um pouquinho, ó, conseguir aqui uns DPs, né, para a gente ficar melhor, mas hoje faremos algo diferente. Gente, hoje enfrentaremos professores, porque hoje é o dia do Noob Gamer dar aula! Ok, alguém já viu essa pedra chegando? Acho que algumas pessoas já perceberam, né, que viria. Lá vai o Noob Game com esse trocadilho infame. Vamos enfrentar primeiramente aqui a Dona Fonda, que eu gostei do visual dela, gostei do estilo com pokémons fofos que ela tem. Então vou enfrentá-la aqui primeiro. Eu já venci, como vocês podem notar, a gente enfrentou ela em off e já conseguimos uma bela vitória, mas eu quero enfrentá-la de novo. Talvez ela esteja guardando o pior para a batalha em vídeo, né? Ela quer aparecer, quer que mais pessoas presenciem essa vitória aqui dela sobre mim. Então, ela estava preparando o pior para agora. O pior para mim, o melhor para ela, no caso, né? Vamos lá, então, enfrentar a Dona FF. Ela começou o segundo. Raramente alguém escolhe ficar em segundo, né? Quando ganha o pedra, papel e tesoura. Talvez seja porque ela seja professora. Ok, vamos lá, então. Vamos ver se me saiu bem com os professores aqui. Os alunos, por enquanto, né, viraram fregueses do Big Healer. Bom, boa parte deles. Alguns nem tanto. Tem um, que é um tal de Corey, que é um cara que fala feito um robô. Que esse é o meu antítese. Depois eu mostro ele para vocês ainda em vídeo. Se eu conseguir achar ele também, que eu não sei se eu vou conseguir. Mas é o Corey lá, o cara que eu já enfrentei em vídeo antes. Tentei enfrentar de novo. Que dificuldade enfrentar esse maluco. O deck dele parece ser feito para me enfrentar. E é um deck muito bom, independente. Mas é muito bom contra mim, especificamente, porque o deck é cheio de cartas, né. Com quatro estrelas ali. E ele evita, né. Que monte com quatro estrelas de ataque em várias oportunidades. Mas vamos focar na Dona Fonda aqui. O foco é na Fonda. Ok, vamos focar nela. Ih, Cacilva, Dona Fonda. Meteu dois aí, Lalandra. Será que eu devo me preocupar com esse? O que é isso? Não sou essa a última vez, não, eu acho. Ih, já me... Esse aqui é legal. Jogo de respeito não faz diferença nenhuma. Na verdade, é um pouco bom para mim. Só um pouco, porque... Eu não reconheço as cartas dela direito. Sou olhando de longe, então não tem como eu saber o que elas fazem. Mas, com certeza, eu tenho mais capacidade de fazer alguma coisa vendo as cartas dela do que ela vendo as minhas. Enquanto esse card estiver no campo, o card de monstro pode ser baixado ou virado com a face para baixo. Se o card de monstro seguir abaixado, ele ser evocado... Tá bom, tá bom. Isso não é tão ruim não, na verdade. Ela gosta de mostrar tudo. Essa é a temática, aparentemente. Para quem não entendeu, inclusive, né, eu fui falando como se todo mundo tivesse entendido a carta que ela jogou. Ela jogou uma carta chamada jogo de respeito, que em ambos os turnos, quando alguém comprar uma carta, né, eles, nós, né, um oponente tem que mostrar as cartas que tem na mão para o outro, né, respectivamente. Então, eu vou mostrar as cartas para ela, ela vai mostrar as cartas para mim. Na verdade, eu estou mostrando as cartas para ela agora, né. Faz alguma diferença? Em absoluto não faz nenhuma, mas... Vamos lá. Ela não vai fazer uma jogada porque ela sabe o que eu tenho na mão. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Na verdade, até pode acontecer, né. Isso é improvável. Vamos matar aqui a bolinha dela. Essas criaturas me lembram a Thea Guard dela. Grande Thea, né. Saudosa Thea, amiga do Yugi. Essas cartas me lembram ela. Essas bolinhas, ela tinha um bocado dessas. Ela era cheia das bolinhas. Olha só as cartas delas ali. Ih, caraca. Na verdade, ela tem uma carta boa, olha só. Ok, isso aí não é tão ruim. Ela vai descartar qual carta? Meio peixoso. Tudo bem. Ih, mas o cachorro faz alguma coisa. Ele se baralha de volta. Pois é, ela é fofinha o seu cachorrinho. Ela não usou... Ah, quer dizer, não usou essa carta, que é muito boa. Mas acabou de usar. Essa carta é muito boa, ela não usou ainda. Essa carta pode dar uma chatice aqui no jogo, viu? Porque é uma carta que impede, né. De novo, a carta que... Falando no próprio, né, Cori, que eu mencionei a vocês, uma das cartas que ele tem que mexe o saco é essa. Que é o Mensageiro da Paz. Nela, a chance dela fazer algo muito roubado contra mim é mínima. Entretanto, ainda é uma carta chata de um jeito ou de outro, né. Vamos fazer assim. Como eu não consigo atacar, né. Vou tentar passar pra... Bem fez aqui. Quer dizer, na Battle Phase, nada vai acontecer. A gente vai tentar guardar até um turno onde eu consiga completar a minha mesa e voltar a carta pra mão dela. Essa é a ideia. Ok. Ela vai pagar uns trocados, mas é muito pouco, né. Sem continha ali de vida, é muito oportuno por efeito tão bom. Tem outra magia que você não conhece. Essa aí não faz diferença nenhuma. Na verdade, acho que eu conheço, hein. Vamos lá, então. Beleza. A gente bota... Vamos botar esse bichão aqui pra dentro. Vamos cair pra... Vamos botar ele pra dentro aqui. Beleza. Vamos potencializar esse turno ao máximo, quando ele vier, né. Ok. É o turno da professora, olha só. É a professora Helena do Carrocel. Ah, não. Essa criatura, não. Maldito. Seja... Que coisa chata esse bicho. Esse bicho é tão chato, maluco. Ok. Isso aqui é melhor, hein. Porque aqui eu já posso fazer um combo interessante. Vamos então invocar isso. Já destruiu umas coisas aí que ela tem. Vamos invocar isso aqui. E destruir, evidentemente, a carta que me impede de atacar, né. Essa aqui. Qual que eu destruo mais? Essa tá de boa. Essa tá de boa. Acho que talvez isso aqui. Ok. Agora a gente ataca, mas não ataca a bisnaguinha, não. Vamos deixar a bisnaguinha viva. A gente só ataca aqui, ó. Porque eu quero voltar a bisnaguinha pra mão dela. No próximo turno. Ela não deve, estatisticamente, comprar o monstro. Mentira, eu não faço a mínima ideia. Tem uma chance muito boa, na verdade, de comprar o monstro. Tanto que comprou, né. Ok. Beleza, mas é um monstro que não tem efeito. Essa é a parte principal. Agora a gente já força um ataque aqui. A gente pode esperar mais tempo, até. A gente pode usar aqui, por exemplo, isso. No próximo turno a gente faz o ataque, eu acho. Acho que é a melhor ideia. Espero que ela não inculoque outra criatura. Defensivamente aqui. Professora, fica de boa aí, professora. Perdeu, professora. Só pra... Ah, meteu um gato agora. E o gato tem efeito. E aí, caraca, maluco do céu. O que esse gato faz? Ativa o efeito dele. Ah, que bonitinho. É bonitinho mesmo esse gato, hein. Ah, ela mandou ele pro cemitério e fez uma invocação especial de outro bicho desse. Jesus Cristo. Bom, na verdade... Isso não... Ok. Ok. Tá certo, tá certo. Nada fez diferença alguma. Beleza, vamos lá. Interessante estratégia. Não fez o mínimo sentido. Vamos lá. Vamos ativar o efeito dele, sim. Não, não é aqui que ativa o efeito dele, meu begueiro. Não seja maluco. Vamos lá. Ativa o efeito do nosso... Qualquer dia eu ainda lembro que bicho é esse. E vamos colocar aqui no esquilo. Volta pra mão dela e a gente bate com tudo. Na verdade eu devia ter... Acho que eu tenho letal do mesmo jeito. Não tenho não? Eu devia ter... Tenho não, talvez. 5... Tenho não. Tenho não? Tenho. Tenho sim. Tem? Eu acho que tem. Ou não? Talvez falta um pouquinho de nada. É isso mesmo? Acho que tá faltando um pouquinho de nada. Não. Não, não falta. Beleza, beleza. Matemática tá boa aí, no Big Gamer. Matemática tá boa, é. Nem sempre a gente tá no grau, né? Nem sempre a gente tá no grau, não. Vamos lá. Mas eu devia ter colocado o pingente. Aliás, foi esse pingente que me fez vencer lá o chatíssimo Corey. Derrotamos a primeira professora. Beleza. Um ponto pros estudantes, zero pro corpo docente. Beleza. Ah, a professora perdeu. Vocês perceberam que quando ela toma dano, ela fica meio tranquilizada. Não é tão dramática tomando dano. Mas quando ela perde, ela dramatiza. Tem esse cara aqui. Azul também. Vamos cair pra... Tu é professor, cara? Tu é esquisito, né? Não sei se tu é professor. Vamos ver. Qual é a dele? Professor. Esse é o computador feminino. Não perca tempo por aqui. Um duelo pode apostar. Beleza. Vamos lá. O professor aqui. Do óculos escuro. Vamos lá enfrentar o Age. Esse é a primeira vez. Como vocês podem notar aí, eu não sei o que que vem aqui. Pode vir muita mutreta. Mas bora lá. Hoje é dia de derrotar o professor. Ou morrer tentando, né? O que é todo duelo, basicamente. Tô falando como se fosse dramático, né? Todo duelo é igual. Ok. Como eu não sei o que ele vai fazer. Vamos simplesmente... O nosso deck. Ele tem limitações? Tem. Mas uma coisa que ele tem muito bem é consistência de ataque. Tem criaturas de ataque sempre úteis. No topo do meu deck. Então é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que tentar controlar esse board. Ok. Claro que é o professor, né? Ele tem acesso a essas cartas aí. Financeiro. Não faz diferença ao ativar meu bagulho. Já aprendi isso. Já tentei ativar algumas vezes. Todas me frustrei. Uh. Acho que eu vou tentar destruir uma dessas. No roleplay, porque eu não sei que carta é, mas eu vou. No roleplay mesmo. Pra aumentar a chance de passar meu ataque. Vamos supor que ele jogou a primeira como lógica prioritária. Melhor carta. A primeira jogou. Agora vamos cair pra dentro. Vamos cair pra dentro aqui. Que é isso que eu sei fazer de melhor. Cair pra dentro. Vamos lá. Vamos bater com os nossos bichos. Vocês me sugeriram, inclusive, umas cartas boas. Pra eu adicionar. Meu deck. Cartas de criaturas e tudo mais. Porém, uma questão importante é que o meu deck é temático. Com criaturas aquáticas. Sobretudo por causa do efeito do nosso peixoso aqui. E claro também das cartas. Que buffam cartas aquáticas. Mas o soldado do abismo. O nosso querido raia, criatura maluca. Ele tem o efeito de voltar alguma coisa pra mão do oponente. Qualquer coisa. Inclusive, pra mim também. É pra minha também. É um efeito muito bom. Muito roubado, às vezes. Mas ele precisa ter uma carta aquática pra isso. Que nem sempre tá disponível. O que esse monstro faz mesmo? Eu nunca lembro. Eu sei que toda vez que ele ativa o efeito, me complica. Vamos ativar isso. Que talvez seja... Peraí, peraí. Eu posso olhar primeiro o efeito que ela faz. Vamos ver. Se esse cara for invocado por invocação normal, coloca o marcador de magia sobre ele. Esse cara tem que fazer um ataque pra cada marcador de magia sobre ele. Você pode... Tá certo. Então não vamos impedir que ele ataque. Não ataca não. Não ataca não, meu tio. Fica de boinha aí. Fica de boinha aí, meu garotinho. Isso. Tá certo. Bom turno pra eu comprar minha caratinha roubada agora. Cadê? Aqui destrói tudo. Aí. É o coração das cartas. É o coração das cartas. Finalmente funcionou. Ok. Obrigado. Ai. É bom, né? É bom, né? Eu tenho três cartas dessa no meu deck. Não é tão improvável assim comprar ele. Mas o fato de nunca ter acontecido assim, né? Pedindo literalmente. Me deixa satisfeito. Vamos lá. Bate aqui. Aprendeu, professor? A lição sobre o coração das cartas com o Noob Gamer? Quem diria, né? Que eu ia ensinar isso. Geralmente eu é que levo um infarto. Mas hoje foi o meu dia. Olha só. Esse aqui vai ser um trecho. Vai ser um... Como é o nome do bagulho? Vai ser um short do Noob Gamer. Vai ser uma curta. Vai ser. Beleza. Vamos lá. Achou o monstrinho. O Miuri, o Miuri. Pra você também. Deixa o... O que eu faço agora? Eu vou pras cabeças? Eu não tenho um letal ainda, né? Então ir pras cabeças aqui é mediano. E eu também não consigo conectar tanto dano assim, né? Se eu jogar isso aqui. Limpar isso com isso. Aí eu vou... Aí eu tenho um letal, né? 2, 400. 1 e 800. Não. Tenho na verdade. Então tá certo, né? Eu acho que tá certo. Acho que tá certo. Eu acho que é isso. Vamos lá. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Sim. A gente ativa o efeito dele. Descarta o meu bagulho aqui. Volta isso pra mão. E agora a gente ativa isso. A gente usa isso aqui como tributo. Eu podia até usar o outro como tributo, porque aí aumentava o nosso dano, né? É. Vai dar do mesmo jeito. 2, 400. Primeiro aqui. Toma na beia isso aí, palhaço. Maravilha. Quem mandou usar óculos escuros em ambientes inapropriados? Sabia que eu tô do lado de fora, né? Vamos lá, então. É. Vamos dizer que ele tava usando óculos escuros lá de dentro, mas na verdade não está. Beleza. Mais um professor que aprendeu uma lição. Tá bom, não beguei. Quantos trocadilhos de professor tu vai fazer? O quê? Pois é, professor. Eu dei uma aula, não foi? Oh, 698. Papai, foi bom, hein? Foi bom, professor. Quase não tive chance, eu subestimei você. Vamos olhar novamente algum dia. Beleza. E foram os dois caras do azul, hein? O azul não tá com nada aí, malandro. Vamos pro último professor do dia. Vamos buscar o professor do... Do Rá, que eu vi ele também. Cadê ele? Tá aqui, ó. É um carinha mais... Franzino, que talvez... Ele não é mais ameaçador, muito pelo contrário. Ele é o que parece mais... Boba alegre de todos. Só que isso talvez seja um problema. Talvez seja um problema aqui. Eu não duelo? Ok, eu realmente não duelo. Ok. Não é que eu não me destaque porque estou usando camuflagem. Ah, por favor, porque eu não sou... Ih, rapaz. Você sabe dos meus alunos baixos na minha aula? Eu sinto que ele tem a mesma habilidade que eu. Ah, ele não duela mesmo. Eu pensei que era só uma conversa mole. Vai duelar comigo depois. Tá, então não tem como enfrentar ele. Será que tem como enfrentar outro? Alguém sabe onde tem mais professor aqui? Tem o professor do vermelho mesmo. Mas eu nunca vi ele. Esse foi o que eu vi. Eu fiquei, vou guardar esse cara aqui pra enfrentar em vídeo. Esse cara não tem cara de nada. Mas quando eu for enfrentar ele, ele deve ser um palhaço. Vou deixar ele pro vídeo que vai ser épico. Nada. Nem me enfrentar o maluco quer. Ele disse, vai enfrentar o Bastion. Já enfrentei o Bastion, cara. Bastion é freguês, meu. Parece. Tá 3-2 pra mim. Mas eu tô chamando de freguês, meu. Outro que não me enfrenta, infelizmente, que eu queria enfrentar individualmente, é o Chess. Eu queria enfrentar o Chess. Mas o Chess não me enfrenta. Ok. Por enfrentar a nossa querida e estimada. Alguém viu algum professor aí? Olha, todos me reunindo. O que é isso aqui? O que é que houve aqui? Não conheço nenhum de vocês, não? Quem são vocês? Por que estão em círculos? Caraca, fiquei cabreiro aqui agora, hein? Vamos enfrentar um dele, vai. Eu sou o Seidina, sou o líder dos 6 Mestres do Deck Atributo. Também conheço como Mestre Seidina. Mas vocês atrevem a adorar comigo? Que intrigante. Então já pronto. Ih, rapaz. Tem uns desses azuis que eles são tensos. Tem uns que são uma porcaria. Como o próprio Nova que vocês tanto me dizem pra treinar contra ele. Pra farmar em cima dele. Porém, tem alguns que são motreta, né? Eles estão tão reunidinhos aqui que eu acho que eles são motreta. Luz Todo-Poderoso. Nosso querido Seidina. Vamos lá. Vai ser o duelo do dia final, né? Tô indo tão bem por enquanto. Espero continuar assim, né? Minha mão tá boa. Minha mão gostei. Gostei dela, mas depende muito da estratégia do volante também, né? Ok. Começou clássico. Mais clássico impossível. Passa o turno. É. Clássico dos clássicos. Mais clássico impossível. Vamos começar também clássico, né? No big game é clássico como é que é? Sentando a bolacha com a criatura forte, mas ainda assim a mais fraca. É assim que eu começo. Vamos lá. Ataca aqui com o peixe. Não. Sem enxergar a casa de campo. É só matar o bicho. Fácil. Isso foi fácil demais. Isso tá me preocupando muito. Era criatura de efeito. Ele deve ter algum combo com essa criatura. Que agora me preocupei. Me preocupei. Me preocupei. Loucuras. Vamos lá. Cabelinho laranja. O que tu tem pra mim agora? Por que todo mundo tem espada? Por que todo mundo é um antijogo aqui? Para de ser antijogo vocês. Seus palhaços. Me deixem viver. Vamos ter que destruir isso, né? Parece um pouco cedo. Mas bora, né? Partir pras cabeças. Vamos lá. Vamos lá. As vezes a diferença de uma vitória para uma derrota É o detalhe de você É o detalhe que ele aponta para a minha carta primeiro. Aponta para o oponente primeiro. Se você quiser escolher a minha, escolha depois, gente. Geralmente é do oponente que eu quero escolher. Algumas vezes é interessante escolher a sua própria carta, mas Não é a maioria das vezes. Vamos lá, então. Mas como eu estava falando, as vezes a diferença De um duelo rápido com um duelo que você vai perder, né? Depois de muito sofrimento É a pressão de dano que você consegue dar no início E de controle de campo Esse joguinho aqui Ai, caceta. O que é que isso faz, gente? Esse homem batata, que porcaria é essa? O que é que porcaria é essa mesmo, galera? O que é isso? Pensei que ele ativou um efeito muito doido, mas não fez ainda nada. Deixa eu ver. Se todos os homens de batata Batata é bateria Batata é uma bateria, na verdade. Vocês lembram, né? Do relógio de batata? Foi isso que eu quis dizer o tempo inteiro. Se todos os homens de batata Bateria AA no seu campus Tem posição de ataque Aumento de ataque desse cara de mil pontos Por cada homem bateria AA no seu campus Se todos os homens de bateria AA no seu campus Tem posição de defesa Não faz nada. É isso. É resumidamente isso. Você tem que invocar um monte dessas criaturas de batata Agora é batata. Pra conseguir fazer alguma coisa A gente não vai deixar por enquanto que isso aconteça Depois talvez aconteça e me problematize Mas não agora Eu também tenho um certo escudo contra isso Porque eu tenho Uma carta ali pra me defender ainda Mas não sei, né? Vamos ver Vamos ver O que é que vem aqui 2.400 Próximo turno Temos uma boa Pedida pra vitória, né? Temos o nosso Guerreiro das Profundezas Que me pede umas voltas pra mão Que geralmente são cruciais Não, por enquanto não Tá, vamos ver o que ele fez aí O que é que tu fez aí Meu garoto Eu acho que eu ganhei Mas não tenho certeza Vamos ver o que tu fez aí 1.800 de defesa Legal O que é que isso faz? Envie uma carta Só uma mão pro cemitério aqui Pra esse cicado É um monstro Ele pede quente de ataque Mas pode realizar um segundo ataque Durante cada fase Tá certo Não fez sentido nenhum Deixa eu ver aqui Essa carta não pode ser invocada Por invocação normal ou baixada Esse cara só pode ser invocada Por invocação especial Bandei dois monstros De luz do seu cemitério Todos os monstros Que seu oponente Controla Pede quente de ataque Eu mostrei 300 de ataque a menos Isso é um problema Na verdade não Ok Vamos lá Joga isso Opa 300 de ataque a menos Eu consigo matar ele Mesmo com o de 2.400 Então acho que o certo Seria o seguinte Primeira coisa A gente devia ter comprado As cartas Primeiro de tudo Mas a gente não vai fazer isso Aparentemente Deixa Vamos negar o efeito Vamos primeiro ativar isso aqui Vem Double compra Legal Agora a gente ativa Um efeito aqui Descartando os barcos Vem aqui Volta isso pra mão Que eu não sei o que isso é Agora a gente entra na fase Espera aí A gente vai entrar de outra forma Na fase de batalha A gente vence aqui E mete aqui Agora a gente entra na fase de batalha Eu vou perder Uns pontinhos Mas tá tudo de boa A gente bate aqui Show de bola Agora mais 2.500 Na face Bem jogado Por mim Interessante Seu auto elogio No Big Gamer Parabéns É isso né Você tem que auto elogiar Às vezes né Porque Se você não se elogia Quem é que vai né Vamos lá então Eu perdi Beleza Pois é Eu notei E é isso Ciranda Cirandinha Vê se isso são as batatas Isso é impossível Tá certo Beleza Será que você ganha alguma coisa Você não todos eles Eles só estão aí De palhaçadinha né Isso aí Vamos Vamos na lojinha Vamos na lojinha Que eu acho que eu tenho dinheiro Pra comprar as outras cartas Que vocês disseram Que é pra eu comprar Vamos na lojinha E aí tia Como é que tá Cadê a sua funcionária Cadê ela Cadê Juliette Né Juliette Não é o meu nome dela Sede Sadi Eu tentei até enfrentar ela já Mas ela não quer Ó Duelo Vamos ver Bom Duelo parece divertido O que? Um duelo contra mim Eu tenho que aprender as regras primeiro Talvez mais tarde Ela trabalha no bagulho Mas não sabe nem a regra Mas tá bom Dá pra fazer as duas coisas Vamos lá Não é como se eu tivesse Muito especificidade aqui né A gostaria de comprar Cartas no trabalho dela Vamos lá Então comprar essas cartinhas É só dar o dinheiro Ela dar a carta Acho que é essa aqui Que falta comprar Me dá uma tuia disso Me dá uma tuia disso Me dá tudo Tudo que eu puder comprar Talvez venha as cartas boas Inclusive Ok Dá tudinho Vou zerar Acho que não preciso zerar não Mas eu vou zerar Será que eu tenho como zerar? Tem como zerar isso aqui? Também nem tenho como zerar Ok Se bem que eu tenho as cartas Saber que já tenham sido liberadas Já Tudo bem Agora eu vou terminar Só porque eu posso É porque é fácil Relativamente conseguir O dinheiro Deve ser isso aqui Não é isso? Acho que não é isso não né Essas são diferentes Estou achando um pouco diferente Do que eu estou acostumado Mas é isso Isso aqui eu também não estou lembrado não Não é isso aqui eu estou lembrado Esse pacote eu não lembro desse texto Onda Futurista Com cartas atuais Esse aqui eu lembro Esse aqui entretanto Não sei se eu lembro Essas cartas aqui Mas eu lembro de efeitos contínuos Eu acho que tinha Eu sei lá Mas o que é que tinha O que é que não tinha Bom Comprei tudo aqui Eu acho que era isso Vários monstros de fusão Vem alguns também que não são de fusão Mas que são materiais Para fusão no futuro Geralmente é assim que funciona As criaturas de efeito Aqui também Eu tenho que estudar melhor Essas cartas Porque eu tenho um bilhão de cartas já Comprei muita coisa recentemente Para ver se liberava Essas cartas novas Então estou cheio de coisa aí Estou cheio de lixo Estou cheio de lixo Depois tem que ver Que lixo é esse Acho que agora Tenho cartas da Maia Agora que liberou o bagulho Não Então não vou sair não Não vou sair não Vamos ver isso aqui Estava até aqui Isso aqui é que é novo Quer destruir um pacote Para quem quer destruir O negar magias e armadilhas Sou eu querido Eu quero Para quem tem cartas que destrói monstros Também quero um desses Esse pacote de você atacar suponente primeiro Não sei exatamente o que isso quer dizer Mas eu não acho que é muito a estratégia Que a gente está buscando não Custa sim só Deixa eu comprar um desses aqui Comprar um de cada Comprar um desse Me dá um desse Me dá um desse aqui E me dá um deste último aqui Não sei nem se eu quero isso Mas eu vou comprar só para ver o que é Beleza E vamos lá Vamos sair que agora eu fiquei pobre Beleza Vamos ver o que tem na cartinha aqui Detector de metal Armadura de vidro Flecha destruidora da magia Fago da magra negra Acho que nada disso é muito bom Nada disso é muito o que eu estou querendo não Mas é isso mesmo né Pacote de compra é isso daí Vamos para o lado dessa parte Eu não estou nem vendo direito as cartas que elas fazem Você pode ver as cartas Isso aqui é bom na verdade Tem tanta gente com deck Com armadilha contínua É porque eu detesto Isso aí que é o problema de construir deck Eu detesto cartas Que elas não são consistentes Que tem hora que elas são muito boas Mas quando você dá top deck nela Na maioria dos jogos Você fica Ah, era bom que fosse qualquer outra coisa E o meu deck A grande vantagem dele É que ele raramente faz isso Ele raramente me dá uma compra Que eu penso Nossa, a compra foi escrota Porque geralmente ele me dá Uma remoção direta de alguma coisa Ou me dá um monstro né Que são Um monstro geralmente faz alguma coisa Porque ou mata uma criatura Ou então ele defende Mas é uma carta a ser estudada Então não tenha dúvida disso Porque é uma boa carta Você pode diversificar Como um monstro equipamento Cartas de equipamento Interessante Flecha destruidor Tantas cartas de magia Quanto faz para cima Que você vai descontrolar Quanto é possível Uh Quer dizer que vai destruir tudo? Se eu entendi bem é isso Destrua tantas cartas de magia Quanto faz para cima Quanto for possível Se você tiver com várias cartas de mágica Para cima Eu posso destruir tudo E para cada carta Eu causo 500 de dano? Oxa Isso aqui parece bolada Parece bolada Isso aqui malandro Isso aqui Ih Que texto longo Jesus amando Isso não vai acontecer nunca Beleza Catástrofe malemolente Quando for Todos os cartas de magia Todos os cartas de magia Magia no campo Isso aqui é bom demais Isso aqui vai entrar para o deck É agora Não, daqui a pouco Porque não é nessa tela Que vai para o deck Mas vai entrar com certeza Esse vai entrar legal Quando o seu oponente Invoca o monstro Se a invocação especial Eu fiz uma espocada Que no ponto de um Mais um Teto de algum Isso aqui Quando houver quatro Mais monstros no campo Destrui todos os monstros Com a face para cima Isso pode ser interessante Mas geralmente Não é muito Não tem uma sinergia legal Com o que eu faço Porque geralmente Eu tenho mais monstros Que o oponente Então isso aqui Não é exatamente Destrui todos os monstros Tipo peixe no campo Com a face para cima Beleza Bem específico Bom contra mim Esse talvez Contra o monstro Nível 2 O que eu tenho que ver Deixa eu ver Catástrofe malemolente Essa que eu tenho que Conferir A gente vai apenas Escolha o monstro Escolha o monstro Destruindo o campo Mais circunstancial Eu acho Espada do jacaré Ah, vem umas criaturinhas Também aqui Uma criaturinha de brinde É porque eu comprei uma De criatura Não foi uma coisa Acho que nem uma dessas criaturas Vão ser Durante seu turno Quando seus monstros Atacam Tá, isso aqui Não vai Eu quero cartas Que virem um jogo Não cartas Que vão me fazer Ganhar mais ainda Em geral As maiores cartas São aquelas Que vão mudar A sorte do jogo Como ela está indo Não as cartas Que vão me fazer Ganhar Mais ganhado Se é que você Me entende Deixa eu alterar O meu deck Aqui Cadê É o que mesmo Era item É PDA É PDA Peraí Faz tempo que eu não mudo Menu de deck Editar deck Deixa eu ir lá Na de bagaceiro Deixa eu até se eu lembro De botões aqui Que faz um tempinho Que eu não mexo Design do abismo Amazona dos mares Que horror essa carta Pelo menos é aquática Não é do Big Gamer É o seu tema Apropriado Peraí Como é que é o apropriado? Se eu clicar errado aqui Vai pro meu deck direto Peraí Ative a pergunta Quando a gente faz A compra dele Parece interessante Parece apropriado Filha da mãe Armadura de vida Que para o nome Lembra da carta Ih caraca Esqueci o nome Do bagulho Grande queima Bom Tem uns news aqui Né Qual era o nome da carta? Habitante das profundezas Por que essa carta É tão ruim Que lixo Tem umas cartas Que E o guio Ah Aqui Aqui E o guio Achei dessas cartas Que não fazem sentido nenhum A carta é simplesmente Um lixo E pronto Não tem porquê No bigamer É só um lixo Porque alguma coisa Tem que ser um lixo Acho que vou tirar Um dos navios Vou ficar com só Dois navios Aí você vai lá Pro bagulho E essa vai ser a mudança Por enquanto Aqui vamos ter Um Uma carta armadilha Mais Uma carta que destrói tudo Essa remoção Vai ser Chuchu Beleza Mas por enquanto É só Vamos fazer novas compras Porque agora temos Pacotes melhores Então vamos conseguir Algumas cartinhas Mais apelativas Em breve Por que eu vou tirar No deck Para incluí-las ainda É um mistério Porque tem muita Carta Eu tenho que analisar Jogar várias vezes Eu vejo Que geralmente Funciona O que não funciona E tirar algumas delas Porque por mais Que eu tenha monstros Eu uso demais Eles são muito úteis Pelos combinhos Que o deck tem Pelo descarte Para descartar A carta do adversário Para eu sempre conseguir Comprar um monstro Quando eu estou Zerado Então para o sistema Do deck É bom ter monstros Em excesso Mas não tem Então tem que pensar A gente encaixa Direitinho Faço sugestões Do que eu poderia tirar Que vocês acham Que não quebraria A consistência Quem quiser Do deck Tendo em mente Isso Que a consistência Do deck É justamente essa É bater muito Com várias criaturas E manter-se sempre Na agressividade Mas é isso Farol, meu garoto Encerro o vídeo por aqui Obrigado a todos Pela companhia Acho que fizemos Avanços interessantes Humilhamos os professores E o carinho aleatório Que não tinha professor Para enfrentar por último E conseguimos aqui Finalmente o acesso A mais pacotinhos E pacotinhos Que parecem bem promissores Mas é isso Um abraço a todos Obrigado pela companhia E até o próximo vídeo Fui!